Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje tem música ao vivo com o maestro Cristóvão Bastos, acompanhado de Luizinho Santos. Nas artes visuais, vamos conhecer a exposição coletiva, qual é a sua localização. E nas artes cênicas, a equipe do espetáculo Medéia Material nos conta detalhes da nova temporada no Teatro Renascença. Uma exposição coletiva formada por artistas internacionais explora reflexões sobre o real. É a mostra qual é a sua localização, realidade reimaginada em cartaz no Centro Cultural CE Érico Veríssimo até o dia 5 de setembro. Como transformar em arte a observação do cotidiano? Nove artistas internacionais investigam a experiência da realidade à sua volta. A coletiva situa a criação contemporânea em locais tão diferentes como a Inglaterra, o Kuwait e o Brasil. Tem a relação de cada localização, porque atualmente eu estou morando no Kuwait, já faz praticamente quatro anos. Existe a questão da islâmica, existe uma certa questão do estereótipo, de como as pessoas percebem a religião islâmica. Eu que estou morando lá tenho uma experiência que não é exatamente isso que você vê. Existe uma certa transformação. Alguns artistas exploram essa ideia, de que maneira que é vista a liberdade, a força de expressão. Tem outros artistas que trabalham com a questão da influência dos artistas em certas áreas geográficas que alteram o processo do dia a dia da vida nesses locais. A preocupação da inglesa Ruth Jones é a gentrificação, termos usado para o aumento dos valores de propriedade com as mudanças no caráter de determinado local. Ela se desinteressada na arte e em como pode fazer diferença na vida das pessoas, talvez como uma questão política, como ajudá-las a perceber como se pode chegar a uma liberdade maior e coloca na sua arte conceitos como democracia. Ruth diz que tem interesse em participar de exposições que falam, como os artistas percebem ao redor, mas não só como um fim, e sim como isso pode modificar questões. O também em inglês Stephen Scott explica que essa exibição fala sobre as noções do que se vê, mas além disso, do que se pode interpretar com base na consciência, não somente o que entra na nossa retina, mas o que pode ser percebido a partir de ilusões de óptica. Ele acredita que existem abordagens bem amplas sobre essa representação da realidade aqui dispostas na mostra, e isso reflete também as diferentes culturas das quais os artistas provém. Vários deles usam métodos em comum e talvez possam se operacionalizar este diálogo. Então, o que torna a arte contemporânea, né? Você traz ideias do cotidiano e começa a fazer uma interpretação onde as pessoas ou gostem ou não gostem do trabalho. Existe sempre a questão do questionamento, se elas entenderam ou se elas não entenderam, o questionamento do que o artista está querendo dizer ou não está querendo dizer com o trabalho que ele apresenta, né? Que fica como, então, a representação física de uma ideia e a maneira disso vai sendo expressa através da arte, né? Volta a Cartaz, a partir de hoje, no Teatro Renascença, o espetáculo Medéa Material. E eu converso agora sobre a montagem com o diretor Alexandre Gil e o ator Vinícius Meneguzzi. Tudo bem? Que legal receber vocês aqui, em especial para falar de um espetáculo que volta a cartaz, né? Isso é tão importante sempre, né? Conquistar espaços de apresentação nessa capital que tem, às vezes, poucos teatros, né? E poucas possibilidades de... E no caso dessa montagem, você pega um clássico contemporâneo, do Teatro Contemporâneo de Heiner Miller, e de que maneira você trabalha esses temas? Então, a escolha do texto Medéa Material, ele parte de um experimento que aconteceu na usina do gasômetro em 2011. Que é quando a gente começa uma pesquisa do Heiner Miller, de um laboratório de criação onde nasce Ilha de Desordem, junto com a Vai Companhia de Teatro, onde nasce uma exposição cênica do Hamlet Máquina. E aí, por último, veio o exercício Medéa Material. Medéa Material traz questões muito políticas, né? Da antiga RDA, na Alemanha. E traz uma questão de exercício do poder. O nosso norte, para buscar esse texto, foi onde ele se insere na contemporaneidade, nos dias de hoje. Como que a gente consegue fazer a leitura desse texto para os dias atuais, né? Então, o nosso viés não foi o viés político da Alemanha, da antiga RDA. Porque a gente não viveu a queda do Muro de Berlim, a gente não estava lá, né? Então, para nós, essa realidade política é muito distante. Mas qual é o momento político em que a gente se vive hoje e pode transformar esse texto na atualidade? Então, a gente traz a questão do gênero, a violência contra a mulher e a busca incessante pelo material e pelo poder desse homem. Então, a gente traz a relação desse homem e dessa mulher inseridos nessa contemporaneidade, umas dois personagens míticos que trazem essa força geradora dessa ideia de poder e de submissão. Então, eu acho que a Medéia Material, ela vai pelo viés do feminino, do abuso, do estupro e de como que essa política feminina de identidade e de gênero traz para os dias de hoje. A gente está vendo algumas cenas aí da montagem, né? E é uma montagem, Vinícius, do Grupo Jogo e também da companhia Vai de Teatro, né? É uma montagem que une duas companhias. Como é que foi todo o processo? Em especial, a gente viu ali que vocês trabalham muito com uma ideia de performance dos atores. Como foi criar tudo isso? Então, como a gente tinha feito esse primeiro experimento em 2011 com o Ilha de Desordem, a gente viu que a gente tinha muitas coisas em comum, tanto a Vai quanto o Grupo Jogo. Tanto na estética quanto no método de trabalho mesmo, no processo. Aí, quando o Gil veio com a ideia de a gente montar a Medéia, a gente achou que seria interessante voltar atrás e tentar explorar novos métodos que a gente veio construindo desde 2011. O jogo de uma forma e a Vai de outra. E daí a gente juntou a Vai, veio trabalhando com performance já faz um tempo, e a gente acabou acoplando isso dentro de um ritual de personagem que a gente executou, que é as imagens que estão aparecendo, no seminário Rainer Miller, que a gente fez junto no projeto, para explorar, para rememorar os 20 anos da morte de Rainer Miller, para debater um pouco sobre o dramaturgo que é tão importante na cidade. Então, eu acho que o processo foi uma junção das duas companhias, de trabalho das duas companhias, que resultou num teatro performático. Acho que é um texto pós-dramático, mas a gente trabalha com muitos elementos reais. Então, a gente acabou criando uma lógica de encenação, onde ela trabalha bastante com o teatro performático mesmo. Gil, nessa montagem, eu assisti no Instituto Goethe, tem uma proximidade muito, tinha ali no Instituto Goethe, uma proximidade muito grande com o público. Agora vocês levam o espetáculo para o Teatro Renascença, que é um palco maior, também uma plateia maior. Como é que ficam essas relações? Como é que é transpor um espetáculo de um local para o outro? Então, o espetáculo é pensado desde o início a partir de uma imagem, porque o trabalho do Grupo Jogo parte desse pressuposto onde a imagem, o diegético, se coloca dentro da cena. E, unindo isso com a VAI Companhia de Teatro, que vem percorrendo o caminho da performance, o João Madureira, que é o diretor da VAI, fez a direção dos atores da Medéia. E a gente, desde o início, pensou que essa imagem poderia estar em qualquer lugar. Então, se a gente estava dentro do Instituto Goethe, a gente construiu um cenário, que a gente carrega todo esse cenário, esse tablado, que é uma figura geométrica, esse tablado, ele vai para todos os lugares. Então, a possibilidade de encenar isso em qualquer lugar está dentro tanto da imagem que a gente busca desse teatro imagético quanto da performance, que ela pode acontecer em qualquer lugar. Então, só tem a contribuir a mudança de lugar do teatro, do Goethe para o Teatro Renascença, porque a gente ganha uma dimensão maior do que da imagem. Lá no Goethe, a gente tem uma imagem full screen, porque o Goethe é frontal. E ali no Renascença, a gente vai ter uma imagem mais panorâmica, porque ele é um pouco mais teatro italiano, o palco italiano. Gil, Vinícius, muito obrigado pela participação aqui. Obrigado, Nilton. Sucesso em minha temporada, sempre de quinta a domingo, no Teatro Renascença. O Estação Cultura vai para um breve intervalo. 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 do saxofonista Luizinho Santos. E hoje, amanhã, das duas da tarde, às cinco será realizada a oficina de prática em conjunto com a natação máxima de 15 pessoas. Recebemos os dois. Sejam muito bem-vindos, Luizinho. Obrigado, Gustavo. Obrigado também. É um prazer estar aqui. Prazer participar desse programa. Que a gente veio no começo do ano. No começo do ano a gente teve. Visitando também. Visitando por aqui, passando mais uma vez, então. Dessa vez, tocando. E como organizar esse repertório, são quase 40 anos de carreira, então sempre tem um repertório muito grande, né? Tem. Mas é fácil, né? Você vai escolhendo. Conforme o lugar, conforme a hora. E nesse duo, o que vocês pretendem apresentar aqui? Vai trazer as músicas autorais, sim. Algumas consagradas, outras novas. São músicas autorais, mas a gente vai tocar também alguma coisa de Jobim, vai tocar... É, basicamente o repertório é esse, né? Das minhas composições. Mas tem um Jobim no meio disso aí. Tem um Dorival Caymmi também no meio. Algumas parcerias antigas também. É, exatamente. E Luizinho, como é que é, mais uma vez, acompanhar, tipo, o maestro nesses shows? Bom, o lugar, o Fonfonso, é muito bom pra isso também. Porque ele é espaço menor, com um ambiente propício à boa música, assim, pra se escutar bem. Mas como é que é, mais uma vez, você tá tocando? Ah, é um grande prazer esse reencontro com o Cristóvão, né? A gente é... Somos amigos e é sempre bom tocar com os amigos, né? Esse é o começo da história, né? E, mas assim, musicalmente, pra mim, é muito, com certeza, muito enriquecedor, né? O Cristóvão é uma enciclopédia de música brasileira, praticamente, né? E toda vez que a gente toca, eu tô aprendendo alguma coisa, é fantástico, né? E, realmente, como tu falaste, o café, ele propicia esse tipo de apresentação, né? Porque é um ambiente intimista, né? As pessoas que vão, elas curtem a música, vão pra ouvir, né? Então, tudo leva pra realizar um, assim, um bom espetáculo, um bom show, pra ter uma boa, uma sintonia entre a gente e com o público também, que é importante, né? Essa volta que os artistas, quando a gente tá trabalhando, eles estão curtindo. Isso acontece mesmo lá. As pessoas são muito interessadas. A gente sente... Você sente quando você tá tocando que tem resposta de quem tá ouvindo, né? Assim, você sente a energia. Tem lugares que você toca e as pessoas, às vezes, estão conversando, pensando em outras coisas. E não estão, às vezes, nem interessadas naquilo que tá acontecendo, né? Lá é muito bom de tocar, porque as pessoas vão exatamente pra isso, pra curtir esse tipo de coisa que a gente faz. Maestro, então, quando, junto com o Luizinho, falando entre amigos e tendo um clima, assim, mais próximo, tendo esse feedback mais direto, há mais espaço pra improvisação também? Ah, bom, mas essa aí, mesmo que não tivesse, a gente... Não tivesse. Há mais, tipo... Não, é bom, porque eu lembro que, da outra vez, eu sentia isso. Eu sentia quase que uma interação com as pessoas na hora de improvisar, de pessoas que estavam olhando, né, e sentindo aquele negócio. Tinha pessoas que faziam... Que é uma coisa que não é comum, né? Tem gente que tá ligada, realmente, no que tá acontecendo. Bom, vamos pra vocês fazerem mais um número musical. Depois a gente conversa mais um pouquinho, certo? Tá bom. Tchau, tchau. 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 também há vagas ainda para as oficinas que acontecem amanhã e depois. O Estação Cultura vai ficando por aqui, queria agradecer a presença do Izinho, também do Maestro Cristóvão, mas a gente fica com mais uma música, por favor, e a gente volta ao vivo amanhã na próxima edição. O Estação Cultura